Jovem Rolfi Desandado Desandado Dive me, drive me, drive me, baby AJ e Tracks, surpreenda-se I know, you're gonna want me But when you want me, it might be a different story I know, you're gonna want me But when you want me, it might be a different story Baby, it's time for a season I got so many reasons You're gonna wanna make it someday Some say, for you I was teasing I think you're best believing Why you gotta drive me crazy? Rolfi Desandado Desandado Rolfi Transcrição e Legendas Pedro Negri Surpreenda-se, Thunder Bass, mergulhe nessa experiência, juntamente com B.J. Mitrox. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Acessem www.mitrox.dj.blogspot.com Obrigado por acessar. Fique à vontade. Rolfi Pesandado Rolfi Pesandado Tô tocando o melhor do som pra você. Rolfi Pesandado 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 Se inscreva no canal Acessem www.mitroxdj.blogspot.com Obrigado por acessar, fique à vontade Surpreenda-se, Thunder Bass, mergulhe nessa experiência Golfe desandado Golfe desandado Desandado D.J. Mitrox, surpreenda-se Golfe desandado Surpreenda-se, Thunder Bass, mergulhe nessa experiência Golfe desandado Desandado D.J. Mitrox, surpreenda-se, Thunder Bass, mergulhe nessa experiência D.J. Mitrox, surpreenda-se, Thunder Bass, mergulhe nessa experiência D.J. Mitrox, surpreenda-se, Thunder Bass, mergulhe nessa experiência Golfe desandado Golfe desandado E.J. Mitrox, surpreenda-se, Thunder Bass, mergulhe nessa experiência Acessem D.J. Mitrox, dj.blogspot.com Obrigado por acessar, fique à vontade D.J. Mitrox, surpreenda-se D.J. Mitrox, surpreenda-se, Thunder Bass, mergulhe nessa experiência 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 Push me, and then just touch me, till I can get my Satisfaction, 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 satisfaction I'll kick it down Golf, golf, desandato Desandato Dunderd Bass Dunderd Bass OUF Desandado Desandado Acessem www.mitroxdj.blogspot.com Obrigado por acessar Fique à vontade Ouvir desandado 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 TUNTER BASS TUNTER BASS GOLF DESANTADO GOLF DESANTADO DESANTADO D.D.MITROX SURPRIENDA-SE GOLF DESANTADO 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 D.D.MITRO DESANTADO Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Thunder Bass Uma parceria de grande sucesso Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto